Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, mostrando pra vocês como eu faço esse ponto de bainha aberta. É o pé de galinha com ponto cruzado. Vamos lá! Desfiei um fio, contei 12 fios e puxei mais um fio, tá? Eu sempre começo aqui, deixo um pedacinho, porque depois a gente vai fazer a bainha, tampa essa linha. Gosto de mostrar desde o começo. Então, aqui depois vai ter a bainha e vai esconder. Aqui a gente pula oito fios e pega cinco. Sempre dando espaço. Estou trabalhando com dois fios de Cleia 1000. Por ser um ponto cruzado, ele fica mais bonito quando com a linha mais grossa. Pode fazer com a Anne também, com fio só. Aqui eu estou usando dois fios. Vamos terminando aqui essa parte. É muito fácil e rápido de se fazer e fica muito bonito. Tanto em guardanapo, que é tecido de sacaria, como em toalha de banho, de rosto, lavabo. Ou nos guardanapos que vêm com a etamine, que eu falo os panos de copa. Então, vamos na segunda parte. Essa segunda parte a gente vem com a linha. Eu vim trabalhando daqui pra cá. Essa parte de cima é de ao contrário. Vem daqui pra cá, tá? Olha, eu coloquei a linha aqui nessa ponta. Coloco a agulha aqui, olha, nesse fio. E vou trabalhando. Tá dando pra ver? Sim, vou. Olha, e vou trabalhando, cruzando, olha. Procurar fazer aqui assim pra não tampar. Você pode virar um pouquinho pra cá, tá? Isso. E vou trabalhando assim, olha. Cruzando essa linha nesses dois fios. Olha, como ele fica bonito. Pode trabalhar com duas cores também. Eu gosto muito de branco no branco. Mas pode trabalhar também com duas cores, não tem problema nenhum. Fica bonito também. Olha como que ele vai ficando maravilhoso. Vocês entenderam? Eu vim trabalhando o pé de galinha vindo pra cá. Essa segunda parte eu venho pra cá. Essa parte aqui a gente vai esconder que vai fazer a bainha, que é o final do guardanapo. Então, vai ficar assim, olha. Tá? Aqui também vai ter a bainha. E vai fazer o guardanapo. Aqui eu estou fazendo só um pedaço. Mas daí a gente vai fazendo o guardanapo todo, tá? É pra mostrar pra vocês como que fica o começo e o fim. Vem aqui. Olha. A linha tem que ser com no tamanho... Duas vezes e um pouco mais a largura do guardanapo pra não ter emenda, tá? Olha. Fica assim. Aí vai até aqui no finzinho, arremata, tá? Eu vou parar aqui, mas vocês já entenderam que vem até aqui. Então, aqui é o começo, aqui é o fim. Eu comecei pra cá e a segunda parte eu venho pra cá. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.